Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer embarcou nesta manhã para Lima, no Peru, onde participa da Cúpula das Américas. Antes de deixar o país, Temer passou oficialmente o cargo para Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela será a presidente da República em exercício até este sábado, quando Temer retorna ao Brasil. A transmissão do cargo foi na base aérea de Brasília. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assumiu nesta sexta-feira e deve ficar no cargo até este sábado. Antes do embarque, Michel Temer e Carmen Lúcia conversaram por mais de 20 minutos. A presidente do STF fica na presidência do Brasil porque o país não tem vice. E os presidentes da Câmara e do Senado também estão em viagem para o exterior. Nesta sexta e sábado, o presidente Michel Temer participa da Cúpula das Américas, em Lima, no Peru. A Cúpula das Américas começa hoje em Lima. O presidente Michel Temer participa do encontro que vai debater os desafios do nosso continente. O repórter Paulo La Sálvia está na capital peruana para acompanhar o encontro e adianta alguns detalhes para a gente. A oitava Cúpula das Américas ocorre neste fim de semana aqui em Lima, no Peru. Estão confirmados pelo menos 20 chefes de Estado e de governo, entre eles o presidente Michel Temer. 35 países fazem parte do continente americano, mas nem todos vão enviar representantes para o encontro. Um deles é a Venezuela, que enfrenta uma crise política e econômica. Os Estados Unidos vão ser representados pelo vice-presidente Mike Pence. São esperadas 31 delegações e 5 mil pessoas para acompanhar a cúpula. O tema central desta edição é a governabilidade democrática contra a corrupção. De Lima, no Peru, Paulo La Sálvia. E o presidente se manifestou sobre sua participação na Cúpula das Américas. Pelas redes sociais, ele afirmou que no encontro em Lima, no Peru, vai defender os interesses dos brasileiros e lutar por uma América unida e em plena cooperação. A arte da diplomacia, uma viagem pela história da política externa brasileira, com a ajuda de móveis e obras de arte. Essa é a proposta de uma exposição no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília. São 100 peças do acervo do Ministério que mostram que fazer diplomacia também é manter, divulgar e promover a obra de arquitetos, artistas e designers brasileiros. Uma viagem ao passado, onde a arte e a diplomacia caminham lado a lado. São móveis, quadros, tapeçarias que fazem parte da história do Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério de Relações Exteriores. E essa história começa há mais de 200 anos. Essas cadeiras e escrivaninhas, por exemplo, foram construídas no século XVIII, assim como o trono do Bispo de Mariana e do Ouvidor de Sabará. A exposição mostra três momentos diferentes da política externa. O primeiro, em 1902, com o Barão do Rio Branco, quando a sede ainda era na capital do Rio de Janeiro. Ele coordenou uma série de reformas no interior do Palácio, na capital fluminense. A segunda parte foi em 1930, quando Otávio Mangabeira encomendou uma série de móveis que divulgasse a indústria e a madeira no Brasil. O terceiro momento é a construção deste Palácio do Itamaraty, a partir de 1960, na nova capital Brasília. Nesta época, o Brasil passava por um período de efervescência cultural. Na música, era tempo de bossa nova. No mobiliário, o grande nome do design brasileiro era Sérgio Rodrigues. Aqui está uma mesa de trabalho, uma poltrona e os outros móveis, todos eles desenhados pelo artista Sérgio Rodrigues. Aqui, no Palácio projetado por Oscar Niemeyer, quem vier para a exposição vai encontrar também peças de Bernardo Figueiredo, outro importante design de móveis. As tapeçarias de Madeleine Colasso são inspiradas na fauna e na flora brasileira. Outra preciosidade é a escrivaninha, usada pelo escritor Guimarães Rosa, quando ele era diplomata. É possível ainda ver de pertinho como eram as máquinas de escrever, os telefones e até o primeiro computador usado no Ministério. Uma forma de mostrar para os visitantes peças exclusivas e que geralmente ficam dentro dos gabinetes. O Itamaraty, desde o Barão do Rio Branco, criou uma política de investir no design como ferramenta da diplomacia e das três funções do diplomata. Representar, negociar e informar. O Palácio Itamaraty de Brasília é um projeto integrado da arquitetura ao design gráfico. Tudo foi pensado conjuntamente e pensado especificamente para auxiliar o Ministério das Relações Exteriores no desempenho de suas funções. Para o ministro, a exposição é uma forma de apontar como a cultura pode influenciar nas relações com os outros países. Todos os visitantes que aqui chegam, vêm no prédio do Itamaraty, vêm na decoração, vêm no mobiliário. A força da criatividade, do talento dos brasileiros, que é um atributo importante na projeção internacional do Brasil. E se a visita ao Palácio do Itamaraty, com todas essas belezas não for suficiente, basta se aproximar da janela e aproveitar a vista. A exposição fica aberta ao público até o dia 27 de maio. As visitas são guiadas em português, inglês e francês. Por isso, a recomendação é agendar com antecedência pelos contatos que aparecem aí na sua tela. Diminuir a burocracia e racionalizar recursos. Essas são as metas do novo ministro do Planejamento, Esteves Colnago. Ele falou sobre as ações que visam a redução de despesas do governo e que serão prioridades em sua gestão frente à pasta. A ligação dos bancos de dados do governo, que vai nos permitir saber se os recursos que estão indo para benefícios estão atingindo as pessoas que deveriam ser atendidas. Senão, a gente vai poder melhor alocar esse recurso e aí sim atingir a população que deveria ser beneficiada por esse recurso. Tem ainda em todo o conjunto de imóveis a ser olhado. Hoje a gente tem um problema de aluguel muito sério no governo. A gente precisa reanalisar a nossa carteira de imóveis e melhor adequá-la às necessidades do governo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho